E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera, dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem fazer pra ficar gigante igual eu aqui no jogo Cara, olha só o meu tamanho, isso aqui tá absurdo galera, tô até esquisito aqui velho, tô no tamanho dos prédios aqui quase galera Mas pra esse vídeo aqui pessoal, antes de tudo eu quero pedir a ajuda de vocês Por favor galerinha, bora deixar aquele like aqui agora se vocês ainda não deixaram E também se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito pra você poder acompanhar todos os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Então vamos lá que eu vou explicar que agora é tudo pra vocês, então vambora Então galera, é muito fácil, você não precisa de mod nenhum pra ficar desse jeito E como vocês viram galera, é muito fera velho, você fica gigantesco aqui, bem maior do que as portas aqui do jogo E tudo que você precisa pra isso aqui é instalar um addon galera, que vai tá aqui na descrição do vídeo Pra vocês poderem baixar ele e instalar aí no celular de vocês, ok? No final do vídeo eu vou ensinar aqui vocês a como colocar ele aí no Minecraft Então galera, não se esqueçam também de mandar esse vídeo aqui pros amigos de vocês Pra todo mundo ficar sabendo como virar um gigante aqui no Minecraft Pocket Edition, beleza? Então galera, o que vocês acharam aqui desse addon velho? Eu gostei dele pra caramba, ele é bem legal pra você poder fazer historinhas aí no seu jogo né Se você precisar de um gigante E também poder zoar com a cara dos amigos de vocês né Como sempre é muito divertido né pessoal Mas enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem me mandar aqui nos comentários E também digitem aqui então uma nota de 0 a 10 que vocês dariam pra esse addon aqui, beleza pessoal? Aí pessoal, outra coisa que eu percebi que é quando você estiver na primeira pessoa que é essa visão aqui O mundo não fica gigante pra você né Igual você consegue entrar aqui nas portas e tal Só que se você mudar de visão, tipo assim agora você vai ficar gigantesco né galera Então muito fera mesmo, espero que vocês se divirtam bastante aqui com esse addon Então não se esqueçam também de deixar o joinha aqui no vídeo se vocês ainda não deixaram E também de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, beleza? Então vamos lá que eu vou explicar aqui agora como vocês podem instalar ele aí no jogo Então vamos embora Bom galerinha, depois que vocês baixarem aí o link que vai tá aqui na descrição do vídeo, esse arquivo Vocês vão ter que extrair ele pra alguma pasta e vai aparecer essa pasta aqui, big players, beleza? Então tudo que vocês tem que fazer é copiar essa pasta big players aqui, apertando nela, depois apertar copiar Depois você vai aqui em início no seu celular, games, depois com.mojang E agora vai ter uma pasta aqui chamada resource underline packs né Tudo que você tem que fazer agora é colar essa pasta que você copiou aqui E pronto, já tá quase pronto, já tá quase instalado Tudo que você tem que fazer agora é ir lá no Minecraft de novo E quando você tiver aqui você vai em configurações Depois aqui na esquerda você aperta em texturas globais E você vai ver que aqui embaixo vai ter o big players aqui né pessoal Então tudo que você tem que fazer é apertar no big players Que ele vai vir aqui pra cima e pronto, já tá instalado já o addon Agora é só você entrar no seu jogo que você vai ficar gigantesco aí né Então é isso pessoal, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!